O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou duas medidas cautelares que apontaram possíveis irregularidades cometidas nas administrações dos municípios de Varzé Grande e Pedra Preta. O processo de representação de natureza interna pontuou a ausência de transparência das contratações ou aquisições emergenciais realizadas por meio da Lei Federal nº 13.979, de 2020. Aplicadas as contratações emergenciais decorrentes da pandemia pela Prefeitura de Varzé Grande. A Secretaria de Controle Externo, Saúde e Meio Ambiente do TCE, em inspeção realizada no portal Transparência e no sítio eletrônico da Prefeitura de Varzé Grande, verificou a inexistência de publicidade dos contratos emergenciais para aquisição de bens e serviços relacionados ao enfrentamento da Covid-19. Na análise do processo, a relatora, a conselheira Jaqueline Jacobs, votou pela homologação da medida cautelar. Afim de assegurar que a Prefeitura continue zelando pela ampla transparência, entendo pela necessidade de homologação da medida cautelar. No seguinte sentido, letra A, determinar que as contratações ou aquisições destinadas ao combate da Covid-19 continuem sendo disponibilizadas de forma imediata em sítio oficial específico. E a letra B, recomendar que a divulgação se dê de forma tempestiva, clara, didática e detalhada, por meio da disponibilização de cada ato relacionado à contratação em arquivos distintos. O voto da relatora foi acompanhado por unanimidade do Pleno. Na mesma sessão, realizada através de videoconferência, foi homologada a medida cautelar contra a Prefeitura de Pedra Preta. O relator do processo, o conselheiro Isaías Lopes da Cunha, pontuou a existência de supostas irregularidades na dispensa de licitação nº 013 de 2020, que tem por objeto a contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares. Foram pontuadas as seguintes irregularidades. Contratação de despesas com justificativa de dispensa de licitação, sem amparo na legislação, não parcelamento de objeto de natureza divisível e a realização de contratação de serviços com preços superiores aos preços de mercado, acarretando o possível sobrepreço. Quanto à contradição, aduziu que, embora a dispensa de licitação seja exceção, ela é autorizada em situações excepcionais, e que, no caso sob exame, é o estado de calamidade pública decorrente do Covid-19, e que a decisão não ponderou o fato de que o contrato anterior celebrado não poderia ser mais prorrogado. O voto do relator foi pela homologação da medida cautelar e, no mérito, pelo não provimento dos embargos de declaração opostos pela Prefeitura Municipal de Pedra Preta.